E no vídeo de hoje eu vou pegar uma carreta de madeira e transformar ela A carreta que eu digo são essas daqui, que a gente vai vendendo por aí E ela tem uns adesivos aqui de criança que eu pretendo tirar Vou mostrar aqui para vocês a parte de trás Essa aqui é a parte de trás dela Então ela está com alguns probleminhas, a portinha está quebrada e tal Então agora é fazer com que ela vire o caminhão da Coca-Cola Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que eu fiz E as alterações no caminhãozinho, beleza? Então vamos lá, bora ver comigo Vou dar uma geral aqui para vocês na carreta Então o primeiro passo é remover todos os adesivos com a temática infantil Então remover esse aqui do Homem-Aranha Esse aqui, serviço da criança Esse aqui também Esse aqui de cima também Mas alguns vai ter que ficar Por exemplo, a frente do caminhão, vou ter que remover Dá um jeito de remover sem estragar Para depois colar de novo Os adesivos da lateral Então esse daqui vai ser de longe o desafio mais difícil aqui desse caminhão Olha pessoal, para tirar o adesivo que a gente não quer mais Eu coloco aqui o vinagre Deixo agindo aqui por uns 5 minutos ou mais Depois que começa a passar o dedo, ele começa a se desfazer Deixa eu ver se agora já dá para ficar Olha, você vai passando o dedo Olha lá, ele já começa a soltar Mas não pense que é fácil não Daí você vai ficar um bom tempo aí passando a unha até sair tudo Bom pessoal, o caminhão está todo desmontado Já lixei tudo A parte do adesivo tive que lixar tanto que ele saiu até a cor Está vendo? Não precisava, mas eu pintei toda a parte de baixo do caminhão Da carreta E interior sim, interior ficou legal pintar tudo de preto Essas partes que vocês estão vendo São algumas coisas que eu inventei para pôr no caminhão Aí chegou a parte que eu estava mais esperando Que era usar vermelho Aí eu pintei a parte da carreta Que foi a parte mais fácil, que é toda reta E depois veio a parte do caminhão que foi tensa Porque eu não podia pintar os adesivos laterais E eu acabei pintando Então, ah, que se lasque Olha pessoal, comprei algumas coisas pela internet Para colocar no caminhãozinho Então eu comprei um novo kit de adesivo Um volantinho Então como ele não tinha volante E é ruim de fazer darama Então eu vou comprar esse volantezinho já de caminhão E olha só essas coletinhas que coisa mais linda Então eu vou pegar e trocar todas elas Aqui só para os quatro, mas aqui ó Tem um saquinho cheio delas aqui Para colocar em todas as rodinhas do caminhãozinho lá Então a primeira coisa Era remover esse fundo branco aqui Então eu não sabia se era papelão Se é pintado Então o que eu tive que fazer em cada rodinha Eu tinha que cavocar aqui, ó Caixão de fenda Aí eu consegui tirar A parte de... De MDF, tá vendo? Aí ela já ficou com fundo preto Aí o próximo passo Eu coloquei ela assim Aí coloca a contramesa aqui Aperta Mas aí ó O resultado final é esse aqui Já é outra coisa, né? Dá outra aparência aqui para as rodinhas Então como vocês podem ver ali, ó Olha lá A maioria já está praticamente colocada Essas aqui são as rodinhas da carreta E essa aqui para fora É o mesmo tipo de calota Só que você coloca essa aqui invertida E essa aqui você coloca lá para fora Então essas duas rodas da frente vão ser assim E o restante vão ser para dentro Outra parte que eu estava querendo fazer Era colocar os adesivos Mas eu também estava apreensivo Porque já sabe, né? Você errou Você pode estragar todo o seu trabalho Que você fez até o momento Ó pessoal, vou mostrar para vocês Algumas alterações a mais Que eu fiz no caminhão Então começando aqui na parte de trás da carroceria Eu coloquei essa madeira aqui Agora com essa madeira Eu consigo colocar um para-choque E colocar as lanternas no caminhão E aí essa porta eu tive que serrar um pouquinho Porque ela vinha até aqui embaixo Agora ela entra aqui certinho Aqui no assoalho Eu fiz essa outra madeira aqui Justamente para colocar os bancos Que estão ali, ó Com encosto de cabeça alto Então eu não fiz assim muito certinho Tudo porque o caminhão é rústico Então não precisa assim muito Deixar tudo bem certinho não Essa madeira aqui É o tanque Que vai aqui embaixo Que eu tirei desse cabo de inchado aqui E pintei de preto Só isso Depois eu vou ver como é que eu vou fixar As lanternas traseiras Aqui Estão pintadas aqui, ó De vermelho Então o que que são? São arruelas Então eu vou pintá-las de vermelho E vou colocar ali atrás no caminhão Esse fechinho preto É justamente para a gente conseguir puxar a portinha Porque ela entra aqui Depois é difícil Ela entra bem justinha Então é difícil da gente conseguir abrir Esse pedaço de madeira vai ser o painel Onde eu vou colocar o adesivo E depois fazer um furo E colocar o volante Só que isso aqui já fiz Então ficou desse jeito Olha que legal O painel E o volante Depois eu encaixo dentro do caminhão Aí sim fica legal Porque o adesivo anterior Estava colado ali no capô E não tinha volante Então ficava meio esquisito Então agora sim A gente tem um painelzinho de verdade Para o nosso caminhãozinho de madeira Bom pessoal Está terminado Vou falar para vocês Que eu curti bastante o resultado E curti mais ainda fazer Porque além de pintar Eu inventei vários detalhezinhos E usado materiais simples Que eu fui achando por aí E aí foi se encaixando no projetinho E ficou bacaninha Então vamos lá Bora mostrar para vocês Como é que ele ficou Esse é o resultado final do caminhãozinho Eu curti bastante Como eu já havia falado para vocês Então como vocês podem ver Ele ficou com menos adesivos Então ficou com uma cara mais séria Mais de cara de empresa mesmo A frente foi a única coisa que sobrou Do caminhãozinho O resto Eu mudei tudo Coloquei o adesivinho aqui A vela da estrada A buzininha Teto solar Tudo que veio naquele kit de adesivo Aproveitei também Coloquei esse novo adesivo aqui Que o outro estava ruim Já tinha estragado aqui Como vocês viram Coloquei o da Coca-Cola na porta Fiz aqui o Em vez de adesivo Eu fiz aqui em 3D Coloquei com uma madeirinha Dá uma olhada como ficou É um pedacinho de madeira E eu empintei E ficou assim Agora tem calotinha Que bonitinho que ficou Tem esse sisteminha aqui De borboleta Para quando eu quiser Eu solto isso aqui Levanta a cabine E eu consigo limpar aqui dentro Porque entra poeira Então se tivesse grampeado Como antigamente Ia ser mais complicado Então se você solta aqui Você tem acesso Para fazer a limpeza interna Aqui ó Olha o tanquezinho aqui de água Que eu fiz com aquela Cabo de enxada Ficou bem legal também O que mais que eu fiz O sistema da porta eu mudei Agora tem essa dobradiça Aquela abre para cima Ó Um puxadorzinho E olha só a traseira Ficou não ficou legal? Deixa eu dar a volta 360 graus nele Aí ó Que bacana Deixa eu ver se dá para mostrar Melhor o painel Aí Aqui dá para mostrar melhor Olha lá Os bancos Agora sim tem um painel de verdade E tem volante né E eu não esqueci da parte traseira Onde eu fixei melhor Isso aqui com parafuso e cola E coloquei uns faróizinhos também Então agora eu vou mostrar para vocês Abrindo a tampinha traseira E aí Temos o que aqui dentro? O carregamento Aí ó Já temos Coca-Cola Aí Alguém lembra disso aqui? Olha que legal Aquelas Coca-Cola antigas Da década de 80 ó De vidro Aí ó Tem que ter né Tem que combinar Olha que legal E agora eu vou mostrar para vocês A cereja do bolo Que sabe como é que é caminhão na estrada Todos os caminhõezinhos tem isso aqui Então é Ou pelo menos antigamente tinha né Olha lá A frase de caminhão Olha aqui Eu não sou Silvio Santos Mas vivo do baú Aê E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.